E aí meus amigos São Paulino, minhas amigas São Paulinas, tudo bem? Torcedores de outros times, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo aqui no canal Doutor São Paulino pra gente atualizar as notícias do São Paulo. A lateral direita tem causado aí um arrepio na torcida São Paulina e o Tricolor se mexeu e arrumou uma solução, digamos aí, caseira. Gabriel Neves de saída? Será? Não sei. Vamos conversar sobre isso e o São Paulo enfrenta o Santo André pela sexta rodada do Paulistão. Meu nome é Seiji, eu volto daqui a pouco, depois da vinheta. Retornando aqui meus amigos, minhas amigas, e já deixe seus comentários aqui embaixo. Ontem na live Bate-Papo Tricolor, foi muito legal, com muita participação no chat. Agradeço a todos vocês, mas há muitas mensagens aí falando sobre o Rogério Senne, sobre o mau trabalho que ele tem apresentado em São Paulo. Então, comenta aí embaixo, fale o que você acha aí do Rogério Senne sobre esse trabalho do Senne, que já está completando aí um ano e quatro meses. Ele está quase igualando o tempo do Diniz, né? Se vocês não sabem, o Diniz ficou aí praticamente um ano e quatro meses e o Rogério está chegando nesse tempo aí. Então, comenta aí embaixo, aproveite também, deixe um like que fortalece muito o canal, nos ajuda muito na divulgação. Se você não é inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber as novas notificações. Quero lembrar a todos vocês, né? Que vou fazer um sorteio aí com dois... Por ter chegado a dois mil inscritos, né? E com três mil também vou realizar um outro sorteio de uma camisa oficial de São Paulo. Então, se inscreva aí para você poder participar. E quero deixar meu agradecimento a todos vocês por ter alcançado a marca aí de mais de dois K, mais de dois mil inscritos, né? Eu, sinceramente, não acreditava que chegaria, né? Nesse patamar que o canal está chegando. Claro, devido a vocês que têm me seguido aí, que têm me acompanhado. Meu agradecimento, meus agradecimentos sinceros e serei eternamente grato a todos vocês. E vamos aí, né? Falar sobre o São Paulo. A sexta-feira foi bem agitada, né? Pelos lados aí da Barra Funda, por conta do anúncio da volta do lateral Natan. A solução que o São Paulo achou aí, né? Para substituir por Erruela, que tem ido muito mal nos últimos jogos aí, né? A solução foi buscar o jogador, né? Que estava emprestado para o Curitiba. O jogador que foi formado em Cotia, mas, né, parecia que não teria chance aí no time do São Paulo. O São Paulo emprestou para o Curitiba até com uma opção de compra por um milhão de dólares, né? E até achei que o Curitiba ia fazer um jogo duro, né? O time paranaense aceitou a devolução do Natan, mas pediu um jogador em troca. O São Paulo ofereceu o próprio Erruela, né? E que foi imediatamente recusado pelo Curitiba, né? Entendemos, viu, Curitiba? Entendemos, né? E os dois times aí entraram em acordo e o Lisieiro vai para Curitiba, no lugar do Natan. O meu amigo e seguidor aqui do canal, o Levi, né, ontem ele comentou na live, né? E eu vou falar aqui, né, abre aspas, quanto incompetência do São Paulo trocando o jogador dele em troca de jogador dele mesmo. É muito legal essa frase do Levi. Levi, grande abraço a você. Não podemos passar pano aí para a diretoria, esses erros de planejamento. A gente pode até discutir em outro momento sobre esses planejamentos errados aí, contratações erradas, tudo, né? Mas eu acho que acabou saindo, a gente acabou saindo no lucro, saindo na vantagem aí, pelo retorno do Natan e a saída do Lisieiro, que eu acredito aí que o Lisieiro não teria oportunidade nenhuma no elenco do São Paulo. A gente sabe aí o desempenho que o jogador vinha tendo em outros jogos. Mas comenta aí, meus amigos, vocês gostarem da volta do Natan, vocês acham que ele é a solução para a lateral direita ou ainda temos aí jogadores melhores na posição como o Igor Vinícius, né? Vocês acham? Mas comenta aí, é bom saber a opinião de vocês. No vídeo passado, eu tinha falado, né, sobre o nome do Diego Costa aparecer no BID, né? E aí eu fiquei de procurar informações, né, procurei, achei e agora trago aqui para vocês. Na verdade, o São Paulo fez uma extensão de contrato no ano passado o contrato dele até o final de 2024, mas o nome ainda não tinha aparecido no site da CBF e foi aparecer só agora. Então não teve nada além disso, o contrato já está, já estava assinado, já estava estendido, então não teve nada além disso, então o jogador é do São Paulo até 2024. Nada mais que isso, então trazendo aqui a verdade para vocês. E nessa mesma sexta-feira, o presidente Júlio Casares ficou de realizar uma live para divulgar aí o início do SPFC Bank, só que a live foi cancelada porque o lançamento do banco aí teve alguns problemas técnicos e ficou agora adiada para uma outra oportunidade. Então assim que o Casares fizer a live de novo, trazer informações relevantes sobre esse grande serviço de São Paulo, um serviço importantíssimo, eu trago aqui para vocês, que eu acho que é de grande relevância, uma coisa muito importante que o São Paulo está fazendo. mas eu trago aqui para vocês todas as notícias. E é outra notícia também que agitou a sexta-feira, que bombou no chat da live de ontem, é sobre a possível saída do Gabriel Neves. Muita gente querendo saber, muitas mensagens, e na live ali a gente já esclareceu juntamente com o Jonathan do canal Futebol SPFC, a gente falou sobre o Gabriel Neves e teve muitas informações desencontradas, e por isso surgindo muitas especulações sobre o São Paulo ter colocado o jogador à venda. Mas não foi muito isso que aconteceu não. Sempre tem os criadores de pânico, que vão mais atrás de like do que a verdade, mas aqui a gente só fala o que realmente acontece. A informação verdadeira é que o jogador recebeu propostas de outros clubes. A proposta chegou para os seus empresários, dentre eles o Vasco. E esses times aí entendem que o jogador não está sendo utilizado pelo CN e que não seria utilizado nessa temporada. o Vasco busca o empréstimo do jogador pagando o salário integral, mas nada de concreto ainda foi proposto. Isso, informações do Gabriel Sá. E todo jogador, todo jogador para mim é negociável. com uma boa proposta, pode ser o Gabriel Neves, pode ser o Arboleda, pode ser o Caleri, pode ser o Nestor, que venha, que venha, por favor, meu Deus, que venha a proposta para o Nestor. Então, todo jogador pode sair com uma boa proposta, o Neves não é diferente. Então, mas as informações que a gente teve dos setoristas aí, como o Gabriel Sá, é que o jogador ainda está nos planos do São Paulo, né, e o staff dele, como ele também, quer ficar no São Paulo, quer mostrar futebol no São Paulo, ter oportunidade no São Paulo, mas a gente tende aí, se tiver uma boa proposta, todo jogador pode sair, mas não tem nada, não tem nada que o São Paulo colocou à venda ele não, tá bom? e segundo o Nicola, né, o Tricolor abriu conversas com o Cuiabá, né, pelo zagueiro Joaquim, o Dourado, né, na primeira conversa aí, recusou o empréstimo, que o São Paulo tem feito as negociações nesse molde, mas o Cuiabá não aceitou e pediu 4 milhões de euros por 60% dos seus direitos. O São Paulo achou um valor muito alto, muito além ainda do que o time pode pagar e a negociação deu uma travada e acredito que não deve sair, né, por esses valores aí, né, se o Cuiabá às vezes recuar um pouco, às vezes pode ser negócio, mas por esses valores não vai acontecer e o São Paulo ainda está no mercado aí atrás de um zagueiro para substituir o Ferraresi por enquanto, mas não vai fazer loucuras, não vai pagar absurdos, não vai pagar alto valor aí para um jogador que vem para ser reserva, porque a gente entende aí que a Boleda e o Alan Franco são os titulares nesse momento. E antes de falarmos aí do jogo de São Paulo, né, teve jogo, teve clássico no Morumbi nesse sábado, o Palmeiras vencer o Santos por 3 a 1 e o resultado do jogo pouco importa, né, essa é a verdade, mas o legal mesmo é ver o Morumbi aí recebendo um jogo tão importante e a gente temia aí um problema de depredação do estádio pela torcida do Palmeiras e até onde eu fiquei sabendo nada ocorreu, nada, nenhum problema teve, né, a gente fica até feliz com isso, a estátua do Telê e o símbolo do São Paulo, aquele que fica no gramado, ficaram protegidos, né, com segurança e tal, né, e, bem legal, né, agora vamos jogar no Aliança, possivelmente nas fases finais do Paulista e vamos, vamos lotar, vamos lotar lá, mostrar toda a força da torcida de São Paulo apoiando nosso tricolor e respeitando, claro, a casa alheia. E agora vamos falar sobre o jogo do São Paulo contra o Santo André, o jogo aí válido pela sexta rodada, tá, vou colocar aqui a ficha técnica, aí a ficha técnica, jogo pela sexta rodada, opa, saiu errado aqui às 5 de maio, às 5 de fevereiro, às 16 horas, o estádio Bruno José Daniel em Santo André. O árbitro é o Douglas Marques das Flores, o assistente 1 é o Marcelo Carvalho Van Gassi, o assistente 2 é o Denis Matheus Afonso Ferreira, o quarto árbitro é o Rodrigo Santos e o árbitro do VAR é o Thiago Duarte Peixoto. A transmissão será pelo Premiere, Paulistão Play e no canal aberto, Record TV. Então, todos terão oportunidade de assistir aí pela Record TV, que é um canal aberto e disponível para todo mundo. Falando aí sobre os confrontos, né, dos dois times, eles já se enfrentaram 39 vezes com 21 vitórias do São Paulo, 8 do Santo André e 10 empates, né, o São Paulo leva uma grande vantagem. Mas jogando no ABC, né, tem um equilíbrio nesse confronto aí. O São Paulo venceu 6, o Santo André 5 e teve 5 empates. Então, bem equilibrado. O último jogo no Bruno José Daniel terminou com uma derrota do São Paulo por 2x1 e o gol do São Paulo foi marcado pelo Batuqueiro. Vamos falar um pouquinho sobre o Santo André. O Santo André está em segundo colocado, é o segundo colocado do grupo D com 10 pontos. O líder do grupo é o Palmeiras, né, que venceu o jogo de hoje e está com 14 pontos. O Santo André vem de vitória fora de casa sobre o Bragantino por 1x0. O técnico Vinícius Bergantin deve repetir o time dessa última vitória que o o Santo André venceu o Massa Bruta. Vamos aqui para a escalação do Santo André. O Santo André deve entrar com esse time aí. Lucas Frigieri, Ricardo Luz, Rodolfo, Matheus, Mancini e Romário, Martan, Dudu Vieira e Gerson Magrão. É o Gerson Magrão, aquele mesmo. Léo Ceará, Pablo e Gabriel Tagliari. Esse é o time do Santo André que deve enfrentar o São Paulo aí. Agora o São Paulo, o Rogério Senna deve promover algumas mudanças no time, como sempre, como sempre o Rogério faz, mas agora por questão de lesão o Arboleda deve ficar 15 dias fora por conta de uma tendinite no joelho direito e o Beraldo entra no seu lugar. E a dúvida agora fica em relação à lateral direita. O Arruela deve perder a vaga e quem deve entrar no seu lugar deve ser o Pablo Maia. É isso mesmo. O Pablo Maia treinou nesse sábado, treinou na posição. Também o Tales Costa fez essa posição no treino, mas o Pablo Maia que agradou mais ao Rogério Senna e deve fazer a função de lateral direito enquanto o Natan não chega, que deve chegar só na segunda-feira. Os desfocos do São Paulo além do Arboleda é o Moreiro, Caio, Diego Costa, Ferraresi, André Anderson, Rafinha e Igor Vinícius. O Alisson também está fora, está com problemas pessoais e não tem retorno, não tem data de retorno. O São Paulo então deve ser esse time aí. Rafael, Pablo Maia e o Tales Costa, mas a preferência é o Pablo Maia, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista na esquerda no lugar do Wellington. O Wellington deve dar uma descansada. Mendes, Nestor, Luciano, Wellington Rato, David, na frente, Caleri ou Erisson. Eu acredito que deve ser o Erisson para dar um descanso para o Caleri. Mas a possibilidade também do Rato ficar na reserva e a entrada do Pedrinho no seu lugar. Essas são as possibilidades aí, mas vamos depender do nosso técnico Rogério Senni. Vamos aqui para a classificação do grupo, o São Paulo com oito pontos na liderança. O São Paulo tem que buscar mais pontos por conta da classificação geral. Lembrando, o Palmeiras já está com 14 pontos e já está muito além do São Paulo. e está em primeiro na classificação geral. Lembrando, o primeiro colocado tem vantagem até a final do Paulistão. Meus amigos, minhas amigas, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado das informações que eu trouxe aqui. Se gostaram, deixe um like e se não gostaram, dá um dislike aí, mas comente também, fale o que tem que melhorar aí no vídeo. Comente aí, comentem sobre São Paulo, comente sobre o Rogério Senne, vamos trocar informações, tá bom? E se você não for inscrito, se inscreva aí, nos ajude aí a chegar a 3 mil inscritos, tá bom? Agradeço a todos pelo companheirismo aqui, por me seguir aqui, agradeço a amizade, agradeço mesmo, tá? E amanhã a gente tem live de pré-jogo para a gente falarmos aí mais sobre São Paulo, discutir, a gente conversar sobre o trabalho do Rogério Senne, falar sobre a escalação, a gente coloca aqui em primeira mão a escalação para vocês, tá bom? e vamos lá torcer para o São Paulo por mais uma vitória, tá bom meus amigos? Ficando por aqui, fica com Deus e até a próxima, tchau! Tchau!